Dona Ivete Simas mora aqui? Sou eu. É pra senhora. Que isso? É uma intimação pra senhora comparecer à delegacia. Que foi que eu fiz? Eu não sei, minha senhora. Só vim trazer. A senhora assina aqui, por favor. Mas nem morta que eu assino uma coisa que eu não sei o que é. Mas como não sabe o que é? É uma intimação. É ruim que eu assino, hein? Assinatura é uma coisa muito séria, meu senhor. Não, não. Minha senhora é obrigada assinar. O senhor sabe de quem é sua noiva? Do Leonidas Ferraz. O senhor conhece? Pois eu só assino o que ele manda eu assinar. Tá bom. A senhora vai falar. Alô? Dona Selma? Sou eu, a Ivete. Cadê o leãozinho? Dona Selma? É coisa séria. É coisa de polícia. Não me engana, não. Tá, onde é que ele tá? Que restaurante? Não, pode me falar. Não, eu não vou falar que a senhora tá me contando. Eu já traí a senhora alguma vez, Dona Selma? Eu não posso falar. A polícia tá aqui querendo me levar. Tá. Tá bom. Obrigada. Resolvido? Eu vou procurar o telefone do restaurante de onde ele tá. Com licença. E os nossos concorrentes estão concentrando esforço pra aumentar a exportação pros Estados Unidos. E com a economia estagnada, nós estamos tendo uma grande dificuldade na importação de maquinária. Pois é, pois é. Eu acho que nós devíamos encontrar um caminho, um caminho novo, menos concorrido. O Oriente, como você havia me sugerido. O que foi, Ivan? Doutor Leandas, telefone pro senhor. Ah, com licença. É a dona Ivete. Ah, não, não, não. Diz que eu não posso atender. Mas, como eu estava dizendo, é um mercado de grandes possibilidades. Fala pra ele que é coisa séria. Coisa séria, sim. Eu preciso falar com ele nem que seja dois minutos. Dois minutos! E o consumo da carne bovina tá caindo cada vez mais. Isso me deixa preocupado. O que foi? Doutor, a moça no telefone, ela está nervosa. Quem tá ficando nervoso sou eu. Deixa que eu falo com ela. Não, não, não. Eu não quero ser interrompido. A não ser que seja agente da empresa. Sim, senhor. Como é que essa mulher me descobriu aqui? Ah, não pode atender? Não pode? Então eu vou até aí. Moço, você passa daqui a pouco que eu tenho que resolver isso, tá? Não, é a dona Ivete. É, não, não. Por favor, por favor. Não pode entrar. Não pode por quê? Vai me barrar num lugar público? Olha que eu chamo a polícia, hein? Está fechado pra uma reunião particular, senhora. Ah, tá fechado? Uhum. Pois então o senhor diz pro senhor Leone das Ferraz que a Ivete tá aqui. E não adianta me dizer que ele não tá porque eu sei que o carro dele tá estacionado ali. Você vai lá e diz que é grave, viu? É caso de vida ou morte. Só um instante, senhor. Ele está ocupado e não pode falar com a senhora. Mas o senhor falou que eu tô desesperada? Que é caso de vida ou morte? Diz-se sim. Mas ele está ocupado, não pode falar. Ah, ele tá ocupado, não é? Então o senhor quer ver ele desocupar rapidinho, rapidinho? Doutor, tem uma mulher quebrou um carro do senhor lá fora. Com sucesso. Ei, Ivete! Ei, Ivete! Segura essa mulher essa doida aí. Ah, desocupou, não é? Quando é com carro você corre, agora quando é comigo você ignora. Homem não gosta de mulher mesmo. Gosta de carro. Você me usou pra enfeitar esse carro. Foi isso! Me larga, me larga, meu bato. Ele tá se lixando pra mim. Ele não quer nem saber o que eu tô passando. Me solta! Me solta! Me solta! Pode levar, ó. Pode levar. Eu não conheço essa doida, não. Eu conheço, sei. Ele ia se casar comigo. Eu não conheço essa mulher. Me solta! Você me paga! Você me paga! Você me paga!